Importante, a nível de Brasília, aqui para nós, querido, tem sido um homem usado por Deus e, gentilmente, prontamente, tem aceito sempre os nossos convites. E as pastorais, as devocionais dele, eu tenho mandado até para os Estados Unidos, para alguns pastores amigos, que falam, quem é esse camarada, quem é esse cara? Eu falo, esse é o homem, esse é o cara. É o homem de Deus, servo do Senhor. Queridos, eu quero compartilhar com vocês, nesta manhã, um pouquinho acerca do rei Josias. O rei Josias sempre me chamou a atenção. Primeiro, porque ele começou a reinar com oito anos de idade. E como que Deus usou esse homem? Vamos trabalhar um pouquinho acerca de um sermão biográfico. E trabalhar alguns aspectos da vida deste rei. E como foi um grande reformador. Como o nosso tema hoje é reforma e missão. E Josias, ele traz essas características de um reformador. E eu quero convidá-los a abrirem suas bíblias. Em Segundo Crônicas, capítulo 33. De 21 a 25. Depois nós vamos ler, fazer algumas leituras no 34, queridos. Tinha a mão, mesmo assentado nesse espírito de reverência. Tinha a mão, 22 anos de idade, quando começou a reinar e reinou dois anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Porque a mão fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito. E as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara antes de Amon se tornar mais e mais culpável. Conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu todos que conspiraram contra o rei Amon. E constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. O capítulo 34. Tinha Josias oito anos de idade, quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todos os caminhos de Davi, seu pai. E não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Porque, no oitavo ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Senhor Deus, de Davi, seu pai. E, no décimo ano, começou a purificar a Judá e Jerusalém dos altos, dos portos ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derribaram os altares de Balains. Ele despedaçou os altares do incenso que estava acima deles. Os portos ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó. E as pergiu sobre a sepultura dos que lhe tinham sacrificado. Os ossos do sacsardote. Queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez na cidade de Manassés, de Efraim e de Simeão até Naftali, por todos os lados do meio das suas ruínas. Tendo derribado os altares, os portos ídolos, as imagens de escultura, até reduzi-los ao pó. Tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém, no 18º ano do seu reinado. Havendo já purificado a terra e a casa, enviou Safão, filho de Azalias, a Maaceias, governador da cidade. E a Joá, filho de Joacás, o cronista perante. Para repararem a casa do Senhor, seu Deus, foram o que os sumo sacerdotes. E entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus. E que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado o dinheiro por vindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel. Como também de toda Judá, Benjamin e dos habitantes de Jerusalém. Eles entregaram os que dirigiam a obra e tinham a seu cargo. Na casa do Senhor, para que pagassem àqueles que faziam a obra de trabalhadores na casa do Senhor. Para repararem e restaurarem a casa. Deram-lhe aos carpinteiros, aos edificadores, para comprarem pedras lavadas e madeiras. Junturas para servirem de vigas para a casa que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Os homens procederam fielmente na obra. E os superintendentes deles eram Jaat, Abadias, Levitas, dos filhos de Meari, como também as Zacarias. Queridos, o quatorzo. Quando se tiraram o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, E o que o sacerdote achou o livro da lei do Senhor, dado por intermédio de Moisés, Então disse o Quias ao escrivão Safan, Achei o livro da lei na casa do Senhor e o Quias. Entregou o livro a Safan. Então Safan levou o livro ao rei e lhe deu relatório, dizendo, Tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, Os entregaram nas mãos do que dirigiam a obra dos que executaram. Safan relatou mais o escrivão, o rei, dizendo, O sacerdote, o Quias, me entregou um livro. Safan leu nele diante do rei. E tendo o rei ouvido as palavras da lei, Rasgou as suas vestes, ordenou ao rei o Quias, Aeacã, filho de Safan, Abidon, filho de Mica, E a Safan, o escrivão, e a Zahia, servo do rei, dizendo, Ide, consultai o Senhor por mim. E pelos restantes de Israel e Judá, Acerca das palavras deste livro, Que se achou porque grande é o furor do Senhor, Que se derramou sobre nós, Porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, Para fazerem tudo o quanto está escrito neste livro. Benção, né, querido? Que história forte, né, meus amados? Que história profunda acerca da graça de Deus e da ação soberana de Deus. Querido, o contexto histórico do livro de Josias. Josias foi profeta do reino do sul, Mas a graça de Deus foi tão abundante no ministério, No reinado de Josias, Que a reforma que Deus fez através de Josias chegou ao reino do norte. Ao reino do norte. Mas, meus queridos, vocês prestaram atenção no texto aqui, na leitura? Vocês viram que o texto remete a Josias como filho de Davi. Filho de Davi. Não filho de Amon e nem de Manassés. E nem neto de Manassés. Por quê, meus queridos? Porque este homem andou com Deus. No livro dos reis, quem anda com Deus? Andou no caminho de Davi, seu pai. Que figura paterna tinha Davi? Que influência paterna tinha Davi? Na vida dos reis de Israel. No reino do norte, ninguém andou com Deus. Mas no reino do sul, vários reis andaram com Deus. E todas as vezes que as crônicas falavam acerca da história desses reis que andaram com Deus, Se remetia a Davi. Mas logo Davi, sim Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo tendo feito o que fez. Mas o que levou Davi a ser um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era um homem que tinha um coração quebrantado. Se humilhava diante de Deus, diante das suas fraquezas e dos seus pecados. Ele reconhecia que só Deus era soberano, poderoso, para transformar o mal que lhe sobrevinha, diante dos seus fracassos e pecados, em graça, o mal e o bem. Então, queridos, Davi é lembrado em todo o Velho Testamento. Josias é um dos grandes reis de Judá, reino do sul. O nome significa Iavé concede, Iavé sustenta. Seu nascimento foi predito 300 anos, com o seu nome citado em 1º reis 13 e 2. Filho de Amon, um rei ímpio. Neto de Manassés, pior rei de Israel. Mostra que o caráter e moral não são genéticos. Mas, decidido pela pessoa que entende e reconhece a palavra, é que não há maldição hereditária, queridos. Nessa minha introdução estou dizendo que não há maldição hereditária. Porque, muitas vezes, no dia de hoje, muitos grupos evangélicos têm pregado e ensinado isso. Isso está acontecendo na sua vida porque o seu pai, sua mãe, outrora, participavam de algum ambiente religioso que adorava os demônios. Por isso que hoje você está acontecendo na sua vida. Uma vez que você aceitou a Jesus, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meus queridos, cada pessoa traça o seu caminho, faz as suas opções. Isso é na responsabilidade humana. Ele liderou um grande avivamento em Jerusalém, a capital de Judá, seu país. Sua morte foi uma comoção nacional. O que podemos ser grandes, mesmo sem o apoio da família? Eu não nasci num lar evangélico. Ficou órfão aos oito anos. O pai foi ruim. O avô, péssimo. Seu apoio da família, seu nome significa, e a ver sustenta. foi sustentado por Deus. No Salmo 27, versículo 10, é conveniente culparmos os outros pelos nossos fracassos. Mas nós fazemos da nossa vida. Josias decidiu que ia ser fiel a Deus, segundo Crônica 34, 2. Não podemos fazer as coisas certas, podemos fazer as coisas certas, mesmo sem o apoio da família. Esse é o contexto, querido, da realidade de muitos, da nossa geração. sempre querem colocar a culpa nos outros pelos seus fracassos. É o meu pai, é a minha mãe. É claro que há uma influência muito forte. Eu trabalho com educação, queridos, e vejo nas escolas como que a ausência de uma ação paterna, de uma ação materna, na vida de uma criança traz um estrago terrível. Eu sou orientador educacional, faço atendimento em uma escola a pedido de uma diretora. Não sou, estou, orientador educacional, mas essa diretora me pediu. Você poderia, pastor, fazer um atendimento na minha escola, ajudar na minha escola, uma vez que o senhor tem um curso? O senhor poderia nos ajudar? Queridos, eu voltei de novo para a escola. E o que eu tenho visto, meus amados, são coisas terríveis. como que a ausência de pai e de mãe na formação, na educação, no apoio dos filhos tem contribuído para que a nossa sociedade fique do jeito que está, sem referencial, sem uma intervenção, sem uma ação direta de um pai, de uma mãe que aprendeu e que diz não, que corrige os seus filhos, que está presente na vida dos seus filhos. Uma coisa eu sei, quando a criança começa a dar problema na escola, quando os pais são presentes, acompanham, eles têm dificuldades, eles põem a mão na cabeça e dizem, não sei o que eu faço mais com esse menino. Mais uma coisa, eu sei, quando os pais que acompanham e perseveram, estão junto dos seus filhos, essa criança vai crescendo, sendo ajustada à educação que os seus pais estão lhe dando. E isso faz a diferença depois. Isso faz toda a diferença. Muitas vezes, querido, nós colocamos a culpa dos nossos pecados e dos nossos erros nas pessoas. Como somos rápidos em julgar, em criticar, em apontar o outro como culpado dos nossos erros. Podemos ver nas Escrituras Sagradas, lá no livro de Gênesis, quando Adão colocou a culpa em Deus, foi a mulher que tu me destes, colocou a culpa na mulher, foi a mulher que tu me destes, foi ela que foi a causa de eu ter pecado contra o Senhor. Quando Deus confronta a Eva, ela coloca a culpa na serpente. Então, por aí, querido, começa a se ver uma sociedade, uma humanidade caída que não reconhece o seu pecado. aí as consequências desse mundo caído. Mas é através da palavra, da pregação, do ensino das Escrituras, que nós reconhecemos e entendemos que só podemos ser redimidos no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Meus amados, o segundo que eu quero compartilhar aqui é que o caráter de uma mãe vale muito para um filho, mesmo quando o pai, desculpa a expressão, não presta. Que situação. Que situação. Sem minhas palavras, o pai e o avô de Josias foram calamitosos, mas sua mãe se chamava Gedida, segundo os reis, 22, de 1 a 2, significa amada de Yavé. era uma mulher que encarnou a responsabilidade da educação espiritual do seu filho. Que situação. O pai não estava nem aí. Andou no caminho de Manassé e seu pai, Amon. O avô, terrível. Qual o referencial que Josias teria? se ele fosse olhar para a vida de seu pai e de seu avô? Meus queridos, esta mãe, essa mãe, ela entendendo porque os reis de Israel tinham muitas esposas e o mais velho, o filho mais velho, sempre era escolhido para ser rei, geralmente. dentro desse contexto, Gedida, sabendo da situação espiritual, do caos espiritual que estava a ajudar, da miséria espiritual que se encontrava naquela nação, essa nação se esqueceu do Senhor, essa nação abandonou o Senhor. Por mais que Manassés, nos seus dois últimos anos de governo, no seu tempo de governo, no finalzinho, ele governou Manassés 51 anos. No finalzinho, ele se arrependeu quando foi levado para o cativeiro assírio e lá com as algemas nos pés e nas mãos, ali dentro da prisão. A Bíblia fala que ele se humilhou diante do Senhor e buscou o Senhor, o Senhor se lembrou dele e tocou no rei do coração da Síria e ele o libertou e Manassés voltou para a sua nação. E quando ele acordou, quando ele despertou espiritualmente, quando a graça de Deus o alcançou, ele quis fazer tudo aquilo que ele não fizera, mas em algum momento foi tarde demais. Ele não conseguiu reformar, limpar todo o mal que ele havia feito. Ele queimou seus filhos a maloque. Ele entregou seus filhos ao sacrifício e quando ele reconheceu o seu pecado que se humilhou diante de Deus e lembrou do Deus de seu pai Davi. Mas, querido, restava-lhe pouco tempo e seu filho Amon reinou em seu lugar. Que tragédia quando se esquece de Deus. Que tragédia para uma família quando se abandona a Deus. Que tragédia, querido, é para uma casa quando falatinamente vai se esquecendo, vai se deixando levar pelas coisas do presente século. Vai se ocupando com tantas coisas da vida e se esquece de se ocupar com aquilo que é mais importante que é Deus. Quando Deus falta na nossa casa, quando Deus falta na nossa vida, tudo falta. Nada é mais importante, nada é mais prioritário na vida de uma pessoa, de um cristão, é de se voltar para Deus e reconhecendo que a cada dia nós precisamos experimentar uma conversão diária. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, nos examinando. Sempre. Eu sou pai de quatro filhas. Uma delas está aqui, e a Lana. Queridos, e sempre em uma das minhas filhas, serviço social, outra faz direito, então estou encurralado muitas vezes ali. E sempre sou questionado, sempre sou confrontado. E mesmo sendo pai querendo usar da minha autoridade, me impondo, eu tenho que reconhecer que em alguns momentos eu erro também. E começo a reavaliar a minha caminhada com Deus, e começo a reavaliar o meu relacionamento conjugal. E aprendi a pedir perdão. Aprendi a pedir desculpa. Difícil, mas eu tenho que muitas vezes caminhar para esse momento. Sabe por quê, queridos? Porque as minhas filhas e as minhas ovelhas estão me olhando. Eu carrego sobre mim, você carrega sobre você as marcas de Cristo. Quando o pastor Rosta orou, quando o pai que estava sentado aqui orou, eu guardei a oração. Que sejamos parecidos com Cristo. Ser parecido com Cristo nesse contexto pós-moderno não é fácil. Não é fácil você negar a si mesmo. Aonde o relativismo, queridos, entra dentro de uma sociedade, dentro das escolas, até mesmo dentro de alguns ambientes cristãos, e diz você tem que ser feliz. Não importa, você tem que ser feliz. Se a tua família, se teu marido, se teu pai está sendo uma pedra de tropeço para que você não seja feliz, se a tua igreja, se o evangelho, se Deus, então você descarta. Nós vivemos num mundo descartável. eu quero é ter prazer, eu quero é ser feliz. O que importa é eu estando bem. Então, o que é verdade para você não é verdade para mim. Você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. As Escrituras Sagradas ficam de lado. Foi isso que começou a acontecer na Reforma Protestante. No final da Idade Média. Foi isso que começou a acontecer. A palavra de Deus ao longo das eras veio perdendo a importância. Até no livro de Atos, os apóstolos, a igreja após os apóstolos, os pais da igreja até então, as boas tradições, mas o poder político, o poder econômico. o poder pelo poder começou a subjugar os interesses da verdadeira igreja. E a igreja foi sucumbindo, foi se deixando levar pelo poder do dinheiro, pelo poder do prazer, pelo poder do poder, querendo se beneficiar pelo poder. Se existe uma terra, um lugar onde as pessoas querem se beneficiar pelo poder se chama Brasília. Olha que situação. Olha que lástima está o nosso país. Olha que situação está o povo evangélico do nosso país. Nós não conseguimos nos organizar como voz profética para combater, para denunciar o pecado social. Antes tinha a EBE, Associação Evangelica Brasileira. Começou bem, mas quando o poder político, quando o poder econômico se infiltrou dentro, os bons pastores, os bons pregadores, os homens fiéis, muitos deles, muitos de nós nos afastamos porque não queremos nos misturar. Estamos sofrendo, estamos passando por o que estamos passando, mas não tem um que se levante para que em nome da palavra de Deus, em nome de Jesus, tenha uma pregação para confrontar o pecado. Sabe qual é o nosso problema dentro da nossa casa, queridos? Como pai, como mãe, porque muitas vezes nós não confrontamos os pecados dos nossos filhos. Nós não chamamos o nosso cônjuge à palavra. Nós não somos chamados à palavra. Nós não queremos ser examinados pela palavra porque a palavra vai mostrar quem eu sou de fato. O cristianismo é a única religião que mostra para você que você é pecador, que você está errado e precisa mudar de vida. Por isso que as pessoas odeiam o evangelho. O evangelho vai mostrar para o homem quem ele é de fato. caído, pecador e precisa se arrepender e se voltar para Deus porque não tem jeito porque senão o juízo de Deus virá sobre ele. As pessoas não querem falar de juízo. As pessoas não querem falar sobre a ira de Deus. Não, Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus bom. Deus é um tipo de Papai Noel. É um Deus assim que o problema da nossa cultura reverendo o roster porque as pessoas não sabem quem é Deus. eles estão perdendo uma visão teológica, a Bíblia de quem é Deus. Não sabem quem é Deus. Precisamos pregar o evangelho dentro das nossas igrejas porque as pessoas não sabem quem é Deus. Se o conhecimento que eu tenho de Deus é correto, o meu culto será correto. Se a minha teologia é correta, a minha adoração a Deus será correta. o meu ensino será correto, o fogo do Espírito estará no púlpito porque a pregação ela é fiel à Escritura porque é correta. Nós precisamos, querido, resgatar essa verdade, levar essa glória para dentro da minha casa, para dentro da minha vida. Renova-me, Senhor, já não quero ser igual. Transforma-me, Senhor, apesar dos meus fracassos, apesar do meu pecado, apesar das minhas indiferenças. Senhor, transforma-me, livra-me de mim mesmo porque sou o pecador. Porque sou o pecador. José se entendeu quando achou o livro da lei. Muitas vezes a palavra de Deus está perdida, abandonada dentro dos nossos lares, dentro das nossas vidas. Nós não temos tempo para ler, fazer uma leitura devocional. Não. nós não temos tempo para abrir a Bíblia e ler com nossos filhos. Nós não temos tempo para sentar com o nosso cônjuge e olhar dentro do olho e falar, como é que foi o seu dia? Porque tudo é pelo WhatsApp. Agora, a moda é essa. O filho está no quarto, os filhos estão no quarto, cada um nos fazendo ali, os seus interesses. Eu gosto, eu uso. queridos, aí a comida está pronta. Aí o empregado ou a mãe manda o recado pela WhatsApp. A comida está pronta, vem comer. Queridos, foi o que eu li uma crítica naquelas páginas do Yahoo. A tecnologia nos aproximou das pessoas que estão longe. Está nos afastando das pessoas que estão perto. nós temos que rever essas coisas. Nós temos que rever essas coisas. Porque família é lugar de comunhão. Igreja é lugar de comunhão. É lugar de andar juntos, chorar uns pelos outros, sofrer uns pelos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, ser socorrido uns pelos outros, ter tempo para o outro. Porque é essa vida que vivemos, essa vida pós-moderna, essa pós-modernidade que a filosofia, a sociologia e a teologia pegou esse termo emprestado, mas a escritura vai dizer as coisas do presente século. queridos. Em Reis, logo após a apresentação da sua mãe, vem a descrição do seu caráter. Estava ligada à fé materna e não à ganância do pai. A mãe cristã é responsável pela formação e caráter de seu filho. Os pais não devem falhar. Ajudará mais aos filhos, mas o valor de uma mãe piedosa não pode ser ignorado. Segundo Timóteo 1,15, sua avó Lloyd. O Reverendo Roster me contou um pouquinho da história dele. Meu avô, aí quando falou da minha avó, da minha mãe, eu senti que a influência cristã das suas irmãs, mãe, família, foi fundamental para moldar o caráter e a coragem dele. Queridos, qual é o tempo de buscar a Deus? Qual é o tempo de buscar a Deus? Que o tempo de buscar a Deus é na juventude. Na juventude. Eu falo para vocês que meus pais vieram do Rio de Janeiro, meu pai é funcionário público, e quando fui morar no INCRA, ali nos conjuntos habitacionais no INCRA, em Taguatinga, e lá eu conheci uma vizinha da chamada Florinda Emerick, mãe do pastor Getúlio Emerick, pastorou essa igreja, foi ela a pessoa que me levou para Cristo. Meus pais, minha família, ela olhou a miséria, a desgraça da minha casa, aquela senhora bem branquinha, do olho em bem azul, olhou, chegou, era adolescente, você quer ir para a igreja? Eu fui para a terceira igreja pastoreada pelo pastor Getúlio. E a dona Florinda Emerick me falou do evangelho. Eu abracei, fui salvo pela graça. Depois eu vim, o pastor Getúlio veio aqui para o Guará, eu vim uma vez aqui, participei da classe da Liga Juvenil. E, queridos, que maravilha, que maravilha, você que mora ao lado de pessoas, faça o convite para ela. Elas não podem vir até a igreja, elas não quererão vir até a igreja, mas você pode levar a igreja de Deus até elas. Convide uma criança para vir à igreja. Eu fui alcançado assim. Depois eu fui entregue ao Silas Emerick, que era presbítero da quarta igreja, reverendo o Anderson Martins Rios. E, quando eu entrei na igreja, ele falou sobre mim, eu vejo você um grande pastor presbiteriano. e eu tomei aquela palavra, não sou grande nem sou brilhante, sou apenas um servo de vaso de barro. Queridos, e fui alcançado e fui. Não foi fácil. Não foi fácil. E hoje eu louvo ao Senhor pela vida da nossa irmã Florinda Emerick. Como é bom e nos esquecemos, querido, e nos esquecemos de que precisamos continuar falando de Jesus. Nos nossos dias de hoje, as pessoas não têm mais tempo de falar de Jesus. É responsabilidade do pastor. Não. É nossa. É da igreja. A missão que Deus passou foi para a igreja. Não foi para o pastor, mas foi para a igreja. Às vezes, caem na nossa zona de conforto, queridos. Teve uma profunda conversão em 16 anos e com 20 anos liderou um avivamento em Judá. Segundo a crônica 3.3. Como é triste ver, querido, a nossa juventude nos dias de hoje está desorientada a futilidade e a desorientada a igreja que acha que vai atrair jovens lidando o que o mundo dá. Boate gospel Muitas situações estão adentrando dentro dos nossos arraiais. E nós estamos aceitando, achando que isso é normal para atrair o jovem, para se identificar com o jovem. Precisamos dar aquilo que o mundo dá. O que os nossos jovens precisam, o que as nossas crianças precisam, o que as nossas famílias precisam é da pregação viva do evangelho. Arrependei-vos, porque o dia está próximo. se volte para Deus. Essa foi a pregação de João Batista. Essa foi a pregação do Senhor Jesus. Arrependei-vos, porque o dia está próximo. Queridos, seu avivamento foi tão forte que passou para os apóstolos do reino do norte de Israel. Aos 20 anos, ele marcou todos os países com sua fé que os jovens pensam nisso. Pensem nisso. O mundo precisa ver, eu faço esse jargão, um jovem nas mãos de Deus. Como é bom ver uma igreja envolvida com jovens. Como é bom, eu fico preocupado que na cidade de Ceilândia, queridos, a maior cidade satélite do Distrito Federal, 600 mil habitantes, o maior índice de alcoólico do Distrito Federal está naquela cidade. Uma cidade que corre mais dinheiro de maneira informal. tudo que a pessoa começa naquela cidade com afinco prospera. Negócios informais, índice de criminalidade lá em cima, abortos. Só no raio da igreja onde fica a segunda igreja prebiteriana, nós temos 59 igrejas no espaço de 500 metros, 59 igrejas. A cidade de Ceilândia tem mais igrejas do que bares. Mas nós não conseguimos mudar a realidade espiritual daquela cidade. O que está acontecendo? Só no espaço onde fica a segunda igreja prebiteriana de Ceilândia, de 300 metros, eu estou abaixando, temos 59 igrejas. Só no espaço. Eu moro na Ceilândia Sul, minha igreja fica na Ceilândia Sul. Nós temos aproximadamente, na Ceilândia Sul, todinha, pegando da parte central de Ceilândia, o centro de Ceilândia, pegando Guariroba, pegando Ceilândia Sul, hospital para lá, nós temos aproximadamente mais de 350 igrejas. Ceilândia Sul, só Ceilândia Sul. Você imagina a Norte, as expansões. É dentro desse contexto que eu sou orientador educacional da Escola Mapa. e eu vi que aquela porta foi aberta por Deus com o ministério do Senhor. Então, querido, o que fazer? Devemos nos colocar nas mãos de Deus, rasgar o nosso coração diante do Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme o teu querer. Eu rogo, eu tenho orado desde que o Senhor me salvou por um reavivamento, um despertamento espiritual na Igreja Preterna do Brasil, a começar pela minha vida. E eu quero terminar dizendo, querido, que a maturidade é tempo de servir a Deus. Ele começou a buscar a Deus jovem, mas continuou na maturidade. Com 26 anos, mandou restaurar o tempo, destruído pelo seu avô e por seu pai. O tempo não o enfraqueceu. Ouviu a leitura do livro, o livro que foi achado foi o livro da lei de Deuteronômio. Achado nas ruínas do tempo. Ele, quando leu a palavra, quando a palavra entrou, o confrontou e lhe reconheceu que toda a nação estava distante de Deus e que o juízo de Deus viria e como veio após a morte dele, o seu filho e depois o seu primo e, queridos, veio Nabucodonosor. ele se humilhou diante da palavra. Só existe um caminho para nós, querido, nos arrepender, nos humilharmos diante do Senhor, reconhecer que precisamos da ajuda do alto, reconhecer que precisamos da força de Deus, da orientação de Deus para sermos melhores pais. Não existe família perfeita, não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita. somos aperfeiçoados pela graça de Deus. Eu rogo para que Deus faça de nós pais melhores, pastores melhores, presbíteros melhores, diáconos melhores, servos melhores, famílias melhores, ajustados à palavra de Deus. Ouviu a leitura do livro, achado, o livro foi achado, estava perdido, se humilhou, em 2 Cronica 34, de 18 a 21, é bom lembrar de Deus na juventude e ficar com ele na maturidade. Sua espiritualidade continuou, não parou, foi crescente, porque a palavra de Deus começou a produzir nele frutos dignos de arrependimento e a reforma que Josias fez, queridos, reestruturou, restaurou tudo, até o sacerdote, aqueles que queimavam incenso, ele demitiu, a autoridade do sacerdote não está no seu ofício, mas está na palavra. A autoridade do reverendo Roster não é porque ele é um homem simpático, não é porque ele é um homem carismático, não, é estar na escritura, está na palavra. A sua, a nossa, do pastor Azevedo, Camargo, é as escrituras. A autoridade que você tem, querido, vem das escrituras. A autoridade vem da palavra, é a palavra que vai dar direção, é a palavra que vai me ensinar, me ajudar, nos relacionar com as pessoas, assumir liderança, esse é submisso a palavra. Foi isso que os reformadores fizeram de volta à palavra. Tiraram, confrontaram, perderam, foram perseguidos por causa da palavra, só na escritura. Ela é a autoridade que norteia, que sustenta, que dá direção à minha vida. Josias, é uma lição de vida, assumiu o reinado como criança, numa época de violência e se terror. Por toda a vida mostrou uma fidelidade impressionante a Deus por causa das escrituras, quando ele reconheceu como há homens chamados Josias em nossas igrejas. Este é um tributo fiel a este homem, queridos. Devemos honrar aquilo que Deus nos deu. E Deus abençoe esta igreja. E Josias é um tipo de Cristo. Ele aponta para o Evangelho. Ele aponta para Cristo. Josias é um tipo de Cristo. Olhemos para Cristo, querido. Visto que estamos a rodear no tão grande nube de testemunha, desembaracemos de todo o peso e pecado que eternamente nos assedia. Corramos e olhamos para Jesus, autor e consumador da fé. Que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. É um prazer, é uma alegria estar nesta igreja com vocês. Eu sempre tenho orado por esta igreja. Deus abençoe. Irmãos, Deus usou o pastor Oswaldo para nos consolar, mas também para nos confrontar. e nesta manhã eu quero desafiar você, a gente tem um tempo de oração. ou a gente tem um tempo de oração. eu quero desafiar você. eu quero desafiar você. Obrigado.